R.S.D.P. News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. A questão de luta contra o paludismo está como um dos pilares do governo nesse combate. Naturalmente, Gacim, boa tarde. De facto, hoje é um dia importante, o dia 25 de abril, dia mundial do paludismo, no sentido de se chamar a atenção dos governos, mas também de todos os atores sociais, os empresários, a população em geral, para, enfim, prestarmos atenção relativamente a esta doença que tem ceifado muitas vidas pelo mundo fora. E São Tomé e Príncipe não têm sido exceção. Diz-se que, no mundo, pelo menos em 2020, o paludismo ceifou mais de 600 mil casos, portanto, de pessoas mortas por esta enfermidade. Relativamente a São Tomé e Príncipe, nós temos estado a travar uma luta titânica contra esta doença, tendo colocado como meta a sua eliminação, a sua erradicação em 2020. Infelizmente, a subida de casos nos últimos tempos leva-nos, possivelmente, a rever esta meta. O Departamento de Vigilância Epidemiológica nos diz que a Ilha do Príncipe, os resultados são satisfatórios e, possivelmente, conseguiremos cumprir esta meta de 2025, concertada também com os parceiros de desenvolvimento, sobretudo a OMS, entre outros. Relativamente a São Tomé, a Ilha de São Tomé, este desiderato está mais interrogado. Por isso, nós precisamos do envolvimento de toda a gente, sobretudo da população em geral. A necessidade de enterrar os lixos, os recipientes de todo tipo, que polunam um bocado pelos quintais. As latas, as cascas de búzio, de ovos, enfim, todos estes recipientes. Mas também a necessidade de poder-se, isto é competência, é trabalho do governo, a drenagem dos pântanos, o tratamento desses criadores, enfim, é um grande trabalho que toda a gente, nós todos, de mãos dadas, temos que fazer, no sentido de diminuirmos as hospitalizações por causa do paludismo, a ocupação, portanto, das camas que nos fazem falta para outras doenças. Mas, enfim, continuamos esperançosos de que se, enfim, toda a gente se implicasse. O governo tem feito o seu trabalho e nós pedimos às populações, sobretudo aquelas pessoas que não abrem as suas casas para as pulverizações. Vamos endurecer a própria legislação. É que não pode haver incúria, não pode haver negligência, portanto, o coletivo não pode pagar pelas falhas de uns e outros. Por isso, eu continuo a reafirmar, a pedir, a exultar, a instar, para que abracemos esta causa, esse desiderato nacional. É um desígnio, portanto, no sentido de podermos, afim, eliminar este flagelo do paludismo o mais rapidamente possível. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Durante este mês de abril, registramos alguns casos suspeitos. Inicialmente, importados, certamente, mas esses casos estão, sobretudo, notificados em Água Grande e Mesóx. Naturalmente, como não podia deixar de ser, o governo está a acionar todos os mecanismos para poder debelar rapidamente essas suspeitas. Primeiro, confirmar essas suspeitas, por isso, as amostras foram enviadas para o exterior, como é natural, mas também já procedemos à compra de testes para aferir, de facto, o que existe e todas as medidas estão a ser tomadas, sobretudo, pelo sector competente tecnicamente da saúde para podermos, enfim, travar a progressão desta doença, caso venha a confirmar-se e, sobretudo, para não alastrar. Portanto, é um trabalho que o governo vai fazer, a semelhança do que fez também relativamente à pandemia e tem feito em relação a outras doenças. Sobre o ministro, há rumores de que a senhora falou que é provável que esses casos de dengue sejam importados. Fala-se também rumores de que existe um programa de mosquito modificado. Algum poderá ter a ver esses casos com dengue em São Paulo? Não, eu não posso confirmar isto, mas... Como é que é esse projeto? Eu não tenho informações relativamente ao que está a dizer, mas pronto, eu registro e, talvez, em momento próprio, poderei dizer alguma coisa com maior propriedade, mas não quero fazer nenhuma relação de casos aí feito e, tanto nós, mas de qualquer forma poderemos depois confirmar-se. Faz favor. Sobre a dengue, ainda queria perguntar-lhe, há quanto tempo efetivamente as autoridades têm estado acompanhado ou a suspeitar a desistência desta doença no país? Para que país, já que referiu das amostras que mandou, foram enviadas essas amostras e há quanto tempo? Olha, nós estamos a seguir esta situação, pelo menos eu, ao longo deste mês. Estamos a falar de um caso recente, portanto, ao longo do mês falou-se de uma primeira suspeita, penso no princípio do mês, depois, só nas últimas semanas, é como falaram de mais casos suspeitos, por isso, naturalmente, que estamos a abraçar a situação com toda a preocupação que qualquer governo tem que ter. Nós já temos o paludismo, quer dizer, isso é que nos faltava agora, portanto, ter o alastramento de casos de dengue, mas pronto, vamos, estamos a fazer tudo o que é possível para proteger a vida das populações, que é, de facto, o bem mais precioso e temos essa responsabilidade. As amostras, para onde estão? Em relação às amostras, penso que há relativamente uma semana, tanto, essas amostras, até porque nós não temos as capacidades laboratoriais todas, não obstante, termos evoluído bastante durante esse período da pandemia, mas há estirpes que têm que ser confirmadas, não é? Noutros laboratórios de referência da subregião. Sr. Ministro, outra questão que gostaria de colocar tinha a ver com o governo do Conselho de Ministros teria proposto à presidência da República a exoneração do Governador do Banco Central. Segundo, recentemente, a presidência da República não decidiu a decisão do Conselho de Ministros e também já comunicou a si esta informação. Qual a reação do primeiro-ministro face à decisão da República de não exoneração da proposta do Conselho de Ministros? Muito obrigado pela pergunta. Não é meu hábito comentar algumas decisões governamentais, sobretudo aquelas atinentes ao relacionamento institucional, mas este caso não é tabu, até porque o próprio Presidente da República já se pronunciou. o decreto de exoneração do Governador do Banco de facto não foi promulgado. Nós não comentamos, mas nós lamentamos sobretudo a demora da decisão. é uma matéria da competência constitucional do governo nomear e exonerar e exonerar sobretudo o governador do Banco. Isto não tem paralelo nem com o Procurador-Geral da República, nem com os embaixadores, áreas partilhadas. mas, como eu disse, portanto, eu não comento as decisões de outros órgãos de soberania, até porque não é nosso interesse criar crises institucionais, instabilidade política. Todavia, preocupa-nos bastante sobretudo o regular funcionamento do Banco Central e, como sabem, uma instituição vital em matéria de política econômica, financeira, cambial e monetária. Por isso, vamos continuar a assumir as nossas responsabilidades no sentido de velar e, sobretudo, aferir sobre este funcionamento. Enfim, neste domínio de relacionamento institucional, o diálogo deve prevalecer, porque o nosso grande objetivo é garantir, como eu disse, o funcionamento normal de uma instituição que é fundamental para a nossa economia e, como se sabe, o próprio presidente da República é não só o garante da Constituição, mas também o garante do regular funcionamento das instituições e penso que os órgãos de soberania devem, tanto, trabalhar e concorrer para que os problemas de Santo Meio Príncipe sejam resolvidos, não é? No momento em que nós temos N problemas, ingentes problemas para resolver decorrente da crise, das enxurradas, enfim, portanto, o que não faltam aqui em Santo Meio são problemas e temos que ter a capacidade para podermos, de facto, ultrapassá-los e encontrar a melhor solução. Primeiro-ministro, será possível garantir a imagem, a credibilidade e o funcionalismo do Banco Central com o governador em que perdeu a confiança do primeiro-ministro? Como é que será essa relação? E segundo, se não acha também que é necessário uma revisão dos estatutos do Banco Central para salvaguardar ou corrigir essas lacunas que têm existido e que permitem essas fissuras, digamos assim, neste processo de nomeação e exoneração do governador do Banco? De facto, portanto, me está a colocar uma questão que é mais da, naturalmente, mais da esfera dos juristas e, portanto, todavia, sim, concordo consigo até porque o estatuto diz que, portanto, a nomeação do governador do Banco e a exoneração, portanto, através do Conselho de Ministros, mas depois há um vazio, há um vazio relativamente depois ao resto. por isso mesmo há inteira necessidade de clarificação e já um novo diploma nesse sentido, o novo estatuto do Banco Central que foi remetido à Assembleia Nacional, portanto, esta cláusula é clara, vai passar a ser da inteira, portanto, será por resolução, portanto, já fica clarificado que a nomeação e exoneração do governador do Banco será por resolução, mas, como eu disse, é ainda prematuro porque é um documento que será disputido, portanto, na plenária da Assembleia Nacional, isso é um outro órgão, portanto, não me compete, eu estou no executivo. O seu relacionamento com o governador, agora, tendo em conta que propôs a exoneração do governador, o presidente é que barrou este processo, como é que agora vai relacionar com alguém que perdeu a sua confiança no fundo? De facto, é por isso que eu disse a minha preocupação agora é com o funcionamento do Banco Central e nós vamos estar muito atentos a isso nos próximos dias. Relativamente à evolução, eu depois vos darei os detalhes caso haja nos próximos tempos, mas, naturalmente, que belisca, de alguma forma. Já agora, mais uma questão ainda com a exoneração do governador. Tem sido habitual quando mudam os governos, também os governadores do Banco Central, de muitas instituições são mexidas, particularmente o Banco Central. A decisão do presidente da República agora espera que no futuro, na eventualidade de uma mudança de governo, seja mantida que este governador deva cumprir a sua função até ao fim, que o presidente seja firme nesta decisão ou acha que terá sido um bloqueio simplesmente por ser um governo do MLSDP e PSD? Não, eu não quero comentar nem fazer futurismos, mas uma coisa é certa, é que o Banco Central não é nem pode ser uma instituição política, é uma instituição meramente técnica, é por isso que os estatutos do Banco Central, a lei orgânica, os códigos de conduta, portanto, tudo isso apontam nesse sentido e, de facto, os argumentos que nós esgrimimos inicialmente, portanto, apontavam nesse sentido, mas caberá depois ao próprio governador também aferir das condições que tem que reúne para, enfim, poder continuar a exercer com toda a plenitude, estou a dizer, do ponto de vista prático, não do ponto de vista legal, as suas funções, mas, quando nós vemos, digamos, o prazo de vigência de um governador em relação ao prazo de vigência do governo, há um desfazamento de um ano, o governador é eleito, é nomeado, queria eu dizer, para cinco anos, e o governo para quatro, precisamente para que, possivelmente, o poder político não tenha que interferir, portanto, numa função que é, sobretudo, técnica e que briga com, enfim, tanto a política, como eu disse, toda que rege a política econômica, financeira, monetária, cambial, enfim, é um setor nevrálgico do país, no quadro do desenvolvimento. Sr. Luiz, há uma questão que, nestes últimos dias, voltou a baila em São Paulo, a questão dos 30 milhões de dólares do fundo da China, que veio em São Paulo, em Príncipe, e depois, que depois, houve essa questão, que havia bailo devido às declarações do jornalista que estão lá, no referência de Marte. Qual é a posição do governo que nunca mais está a ser esclarecida, a questão dos 30 milhões de militares? Houve. Eu, de facto, preocupo-me enquanto cidadão, enquanto governante, enquanto patriota, não é? Que, tanto, questões como essas, não é? Apareçam constantemente para, enfim, colocar Santo Meio e Príncipe para beliscar, sobretudo, a imagem de Santo Meio e Príncipe. Isso preocupa-me profundamente. Por isso mesmo, eu penso que, enfim, e aqui, aquém de direito, e neste caso, são os tribunais, que todos esses problemas sejam rapidamente resolvidos portanto, nas esferas próprias, Procuradoria-Geral da República, os tribunais, para que nós, Santo Meio e Príncipe, possamos enterrar de uma vez por todas, portanto, todos esses escândalos financeiros e não só, sobretudo, porque tudo isto contribui para que se continue a rotular Santo Meio e Príncipe de país corrupto. eu muitas vezes pergunto, além desses casos, fala-se de outros casos, há uma perceção de corrupção, mas temos que, enfim, apontar os casos concretos, uma coisa é a perceção e outra coisa são os casos concretos, está bem, fala-se aqui desse caso concreto dos 30 milhões, portanto, esses casos devem ser julgados com celeridade, esclarecidos, para a gente saber quem tem razão, quem tem culpa e enterra-se e toca-se a vida para frente, portanto, esse país precisa, a imagem desse país é um recurso. Relativamente a este governo e ao primeiro ministro em concreto, eu também gostaria que alguns casos fossem rapidamente resolvidos, vocês sabem, por exemplo, que o caso das pontes de água grande já lá vão, portanto, um ano e meio e nós não temos uma decisão dos tribunais ou da procuradoria no sentido de nos dizer exatamente o que é que se passou, portanto, continuamos a aguardar com serenidade, mas exigimos alguma, exigimos, não, enquanto estou a falar enquanto cidadão que precisa também de ver as coisas esclarecidas, nós gostaríamos de ver todos esses casos resolvidos para bem de nós todos para que depois o próprio governo possa depois tomar decisão, decisões, não é? E que os prevaricadores sejam punidos e nós respeitarmos de facto as decisões da, 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 as decisões dos tribunais tribunais, não é? Porque fala-se tanto mesmo em relação e já agora aproveito a oportunidade para também aflorar essa questão de, fala-se de corrupção, do dinheiro de covid e de outras coisas. Todos os relatórios financeiros nós remetemos à Assembleia Nacional, a Assembleia Nacional tem todos esses relatórios, então, se algum problema houver, que chamem o governo e eu estou disponível para prestar todo tipo de esclarecimento. Agora, não se pode estar constantemente a falar de corrupção e às vezes lamentamos que algumas entidades com responsabilidade corroborem também, portanto, nesta nesta senda de proclamação de rótulos, de etiquetas de que Santo Meio Príncipe é corrupto, ultimamente houve aquela, eu creio que foi um fórum da sociedade civil, da FONG e tudo isso, portanto, o que eu peço é que nesses relatórios que sistematizem os casos, não falem de casos concretos, porque há muita coisa na procuradoria, então, neste caso, talvez, nós pedimos aos próprios jornalistas que passem pela procuradoria e pelos tribunais, para, de facto, nós todos sabermos, eu também quero saber, eu sou o primeiro a querer saber, mas posso praticamente vos dizer que este governo não é, nem é o mais corrupto deste país, nem é corrupto, este primeiro ministro não é corrupto, e se alguém tiver algum caso que me aponte, que me aponte, mas com casos concretos, como digo, mas não é isso de estar a falar, a especular sobre a corrupção, não se especula sobre a corrupção, apontam-se casos concretos, e aqui os jornalistas de investigação podem ajudar, penso eu, para a boa imagem do Sérgio Meitoso. O que que acha que faz a procuradoria não concluir, não investigar, não apresentar esses casos ao tribunal, como profere, que deixam efetivamente a população na expectativa e mancha a imagem do país quando sai nos relatórios de perceção e não só referindo que a corrupção está generalizada em São Toméio Príncipe. Falta meios, falta vontade da procuradoria, o que que está em causa? Olha, não lhe posso dizer, mas, até porque é uma matéria bastante sensível, eu, enquanto primeiro-ministro, chefe do executivo, aconselho-me sempre de que há, em democracia, a separação de poderes, não é? Não cabe a mim, portanto, comentar essas, a situação dos tribunais, portanto, e da procuradoria, mas o que é verdade é que alguma coisa tem que ser feita e rapidamente para que todos esses problemas sejam esclarecidos para o bem de São Toméio Príncipe. Eu não, eu não acredito que São Toméio Príncipe, esse pequeno país, é, com parcos recursos, mesmo do estrangeiro, nós recebemos tão poucos recursos, eu não acho que o São Toméio, que haja tanto dinheiro para São Toméio comer, eu não vejo, nós estamos com dificuldades para resolvermos os problemas das pontes e das infraestruturas danificadas, para resolvermos os problemas da água, entre outros, portanto, há muitos, há muita coisa para resolver e eu ando à procura de dinheiro para muitos parceiros prometeram, mas até este momento eu não vi uma gota de dinheiro, não vi, para resolver esses problemas, portanto, por isso, eu não sei onde é que está tanto dinheiro assim para comer para São Toméio e Príncipe tornar o país mais corrupto, não sei, mas enfim, a história está aqui para julgar cada um de nós. O Procurador-Geral da República disse recentemente nessa conferência que referiu que faltam meios para se investigar a corrupção em São Toméio e Príncipe, que o governo não investe na Procuradoria e que toda a investigação da corrupção é feita graças ao apoio internacional. Se não fosse, não haveria qualquer trabalho nesse sentido. Como é que se sente enquanto primeiro-ministro a ser acusado no fundo de não investir qualquer financiamento para investigar a corrupção que diz ser um cancro também que iria combater? Eu espero bem que é preciso contextualizarmos talvez as afirmações do Procurador ou de um, sei lá, de todos aqueles que reclamam da falta de investimentos do governo de forma geral. Nós todos conhecemos a realidade dos nossos orçamentos. Este orçamento de cento e sessenta e tal milhões de euros. É uma previsão como nós sabemos. Todos nós sabemos quanto é que a casa gasta. E nós gostaríamos naturalmente investir muito mais na Polícia Nacional, na Polícia Judiciária, na Procuradoria Geral da República, no Ministério da Justiça, naturalmente ao nível da Penitenciária, portanto, ao nível o próprio Supremo Tribunal de Justiça também está a gritar. Ultimamente, os tribunais, portanto, toda a gente precisa de recursos, de cada vez mais recursos, é preciso recrutar mais, garantir equipamentos, garantir formação adequados, mas o país tem dado aquilo que é possível dar e toda a gente sabe. Portanto, eu, enquanto, de facto, enquanto governante, vamos continuar a lutar no sentido de mobilizar, ir mobilizando recursos financeiros, mas, olha, a própria comunicação social, portanto, vocês ultimamente fizeram greves, portanto, o país carece de financiamentos em todos os domínios, tudo isso tem a ver com o desenvolvimento, com o crescimento do nosso PIB, mas, para isso, nós próprios temos que trabalhar mais e, talvez, estender menos as mãos, portanto, para sairmos desse sufoco. Portanto, a realidade da procuradoria, resumindo, é esta. Portanto, falta dinheiro, não é má vontade política, e toda a gente sabe. Fala de falta de verba, há um compromisso do governo com as centrais sindicais para o aumento do salário mínimo da função pública, já a partir do próximo mês. Este assunto está assegurado a partir do próximo mês efetivamente haverá o aumento do salário mínimo na função pública? Pelo menos é um compromisso, é um compromisso que o governo assumiu, o Ministério das Finanças, os técnicos ao nível das finanças trabalharam com as centrais sindicais, portanto, chegou-se a um acordo, o governo está a fazer tudo o que é possível, portanto, em termos financeiros, em termos das finanças públicas, para tentar garantir essa justiça salarial, não tendo conseguido, digamos, cumprir o desafio do reajuste no ano passado, vamos começar de forma faseada, já, digamos, com base em novos pressupostos, não é? e, portanto, vamos fazer isso, portanto, sabem que precisamos de estar devidamente alinhados com os parceiros que acompanham a evolução econômica e financeira do nosso país, sobretudo o FMI, estou a aguardar, precisamente, a chegada do Ministro das Finanças de Washington para podermos, enfim, ajustar tudo isso e fazer tudo para que este compromisso seja, de facto, cumprido, é o que eu vos posso dizer. Dizer que hoje, 25 de abril, é dia mundial do paludismo, mas não podemos esquecer desta data histórica importante, não é? não só para a política portuguesa, mas para, sobretudo, ao nível dos palopos. Portanto, 25 de abril, lembram-se de 1974, a revolução dos escravos, que abriu as portas, depois de várias décadas de lutas, tanto ao nível dos países africanos de língua portuguesa, como a partir de Portugal, para, enfim, poder, para poder, enfim, colocar um termo ao fascismo salazarista. Portanto, e felizmente, portanto, é uma data que importa relembrar, felicitar o governo português pelo feriado, mas é uma data que, indiretamente, também nos diz respeito, e nós temos que passar essas informações, preparar os nossos jovens, sobretudo, ao nível da educação, para, enfim, a valorização da liberdade, e, sobretudo, para alertá-los de que a liberdade é uma conquista diária, e, naturalmente, tudo tem que ser feito para que nunca mais voltemos a este período sombrio que foram os 500 anos do colonialismo. RSDP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.